Olá pessoal, essa é mais uma videoaula do software IS-2 Automotive. Hoje a gente vai mostrar um recurso novo aí, que é pra fazer com que os vencimentos do contas a receber sempre caiam em dias úteis. Vamos lá então. Bom, ao gerar contas a receber de uma venda, o sistema vai gerar a quantidade de parcelas de acordo com a condição de pagamento. No caso aqui, 23 dias. Então vai gerar uma parcela pra 23 dias. Tem umas que são pra dias fixos do mês, dia 10, 5 vezes no dia 10, 6 vezes no dia 10, enfim. Esse é um cadastro que permite criar condições de pagamento e gerar as parcelas de acordo com o que foi colocado no cadastro. Ou não, no caso esse aqui, algumas vezes o vencimento do título pode cair no final de semana ou num feriado. Quando é cobrança em carteira, até não tem tanto problema. Mas se é uma cobrança em boleto, o cliente teria que pagar antes do vencimento, antes do final de semana, caso ele opte por pagar principalmente pela internet. Onde o sistema já faz o bloqueio que só pode pagar título que ainda não venceu. Então, neste caso, ele teria que ir em uma agência fazer o pagamento. Então, a gente dá essa opção agora, a partir do release 61, caso a empereira queira que os títulos sempre caiam em dias úteis. Dias úteis são de segunda a sexta e exceto feriados. Então, para isso, a gente criou um cadastro de feriados, aqui em cadastro auxiliares feriados, onde deve-se cadastrar os feriados de cada ano. Então, eu tenho dia 23 do 3, que foi um exemplo aqui, e 23 do 3, 2015. E a gente tem como fazer a cópia de um ano para o outro de todos os feriados, para facilitar esse cadastro. Então, eu tenho todos os feriados cadastrados do ano de 2015, e quando chegar em 2016, eu só faço a cópia de 2015 para 2016. Bom, então eu vou gerar aqui o contos a receber, para a gente ver. Vou dar um sim aqui, um não. O sistema gerou para o dia 21. Se a gente entrar no dia 21 do 3, ele vai ser num sábado. Então, o sistema gerou para o dia 1, um sábado. Agora, eu vou excluir aquele feriado lá do dia 23, esse aqui. Depois a gente faz ele de novo, ok? Daí, quando eu quero que o sistema faça, gere os vencimentos dos títulos somente em dias úteis, eu venho em miscelânea, parâmetros, e marco essa opção aqui, gera vencimento, crie dia útil, né? E salvo. Então, isso aqui vai estar orientando o sistema a fazer sempre, jogar os vencimentos sempre um dia úteis. Vamos gerar de novo aqui, para ver que o sistema já vai gerar para a segunda-feira, né? Posterior àquele sábado. Gera crie, né? Ó, gerou para o dia 23, que é na segunda-feira, ó. Segunda-feira aqui. Agora, a gente vai criar um feriado, né? Vamos criar o feriado. Vou incluir aqui o feriado desse mesmo dia, né? Digamos que seja feriado no dia 23 do 3, né? Então, eu vou cancelar o crie aqui. E vou gerar o crie novamente. E ele vai jogar para o dia 24. Então, além de garantir que ele não vai cair em final de semana, né? Caso tenha um feriado, né? O sistema não vai também colocar naquele feriado. Claro que, né? A gente não entrou num nível mais detalhado, que seria os feriados municipais ali, né? Aí, ficaria, talvez, um cadastro muito grande aqui para ser gerenciado, né? Porque teria que ser o feriado da empresa que vai pagar, né? Então, se na cidade dele for feriado no dia do vencimento, né? Ele não vai conseguir pagar naquele dia. Mas, a gente optou por uma maneira mais simplificada, assim. Coloca, cadastra os feriados que quiser, né? E o sistema vai verificar esse feriado. Se é feriado no dia que caiu o vencimento. Se for, ele vai sempre jogando para o dia seguinte até chegar no próximo dia útil, né? Então, ele faz esse teste ali enquanto ele está gerando as parcelas do conto recebeiro e os vencimentos de cada uma delas. Certo, gente? Obrigado, era isso. Até a próxima.